Se você tiver que denunciar alguém, denuncie a mim. Tô zonza. Você tá me falando que encontrou a Paulinha numa caçamba de lixo? A Paulinha podia ter morrido. Ela podia ter morrido de frio, podia ter morrido de fome. Eu não quero nem ouvir isso. Não quero nem ouvir. Por isso que eu sabia que você não era a mãe da Paulinha, Paloma. Porque eu sei que você seria incapaz de jogar sua filha numa caçamba. Bruno, você não tentou descobrir mais nada de onde veio essa menina? Não. Bruno, você não lembra de nenhum indício de onde a Paulinha veio? Meu coração tá apertado. Tenta lembrar qualquer coisa. Não lembro de nada, Paloma. A não ser quando eu encontrei a Paulinha na caçamba. A única coisa que tinha com ela era um pano. Tipo uma charpe. Você lembra como era esse pano? Como era esse charpe? Eu posso te mostrar se você quiser. Você guardou? Guardei. Nossa. Anissa, o que que a Paulinha tava enrolada? O que que foi, Paloma? Essa charpe é minha. Essa charpe é minha, Bruno. Tava com ela na noite que eu... Na noite que eu tive a minha filha. Essa charpe prova que a Paulinha é minha filha. É minha filha. Me perdoa, Marcia. Você fez o meu parto. Você me ajudou no momento em que eu mais precisei. Finalmente você a conheceu, hein? Muito obrigada. Aceita as desculpas. Pronto. Marcia, você... Você não saberia dizer... Quem foi que pegou essa criança do bar e jogou na caçamba? Sabe, eu tava saindo de bar. Eu, 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 eu dei um encostão num cara, um cara alto, magro, bem apessoado, assim. Ele não frequentava aquele bar. Lembra só mais um detalhe, qualquer coisa. Eu não lembro mais nada. A gente tem que encontrar esse homem. Então vamos amanhã, no bar. Obrigada por me trazer de volta, Bruno. Eu vim te buscar, eu te trouxe. Essa noite foi muito especial, foi reveladora. Você demorou pra falar a verdade. A verdade é que nós dois erramos. Mas agora a gente pode se reaproximar. Pelo menos agora não existem mais segredos e nem mal-entendidos entre a gente. A gente sabe de toda a verdade. Eu sei que você encontrou a Paulinha numa caçamba de lixo. E agora? Eu sei que você é mesmo a mãe da Paulinha. Que loucura. Como é que fica a situação da Paulinha? Seja qual for a nossa decisão, a gente só tem que tomar cuidado com os sentimentos dela. Só isso. Você quer ficar com a Paulinha pra você? E mãe que não quer a sua filha de volta. Eu quero pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude. Eu não quero errar de novo. Acho que o importante agora, então, é a gente tentar descobrir como é que foi que a Paulinha foi parar naquela caçamba. Você tá certa. Amanhã cedo a gente vai até esse bar. A gente tem a pista da Márcia. Sim, claro. Não é? Esse homem bem vestido. Você não lembra de era o bar? Também tem 12 anos, tem muito tempo, né? Mas peraí, peraí. Era aqui. Tenho certeza. Aqui? Mas aqui não tem bar nenhum. Dá licença. A gente queria uma informação. Estamos procurando um bar. Tenho quase certeza que era aqui. Aqui tinha um bar. O dono desse bar é o mesmo dono desse estabelecimento aqui? O antigo dono teve que vender de repente. O antigo dono virou evangélico. E aí ele não queria mais trabalhar com bebida. Efigênio Berloque. Tem telefone em São Paulo. Nos sites de busca não aparece nada. Posso chamar um detetive pra achar esse homem. É uma ideia. Fala, Bruno. E aí, alguma anunidade? Não, não. Nada. Nada. Eu pensei muito. E amanhã, quando eu for buscar a Paulinha na escola, a gente se encontra lá em casa. E a gente conta toda a verdade pra ela. Você faria isso por mim? A Paulinha tem o direito de saber que você é mãe dela. Mas a gente... Tem que fazer isso tudo com calma. Tá bom. É claro. Você tem razão. Eu nem sei como te agradecer. Imagina. Eu não preciso agradecer. Eu tô fazendo isso pra Paulinha. Atenção. Atenção. E atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção. Atenção. E a atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem esta história sem precisar estes comentários, é muito simples. É só vocês interromper o vídeo por aqui. Esperar eu postar a próxima parte. E assistir os primeiros minutos da próxima parte. Tão simples quanto isso. Tá bom, queridos? Olá, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom. O tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 25 está na parte 26. Que se Deus me permitir, eu vou postar ainda hoje. Aqui neste belíssimo e abençoado canal. Mas antes de eu começar a falar sobre a parte 25 em si, deixem-me só explicar como é que as coisas funcionam aqui. É o seguinte. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem as três histórias sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui, né? E as histórias da parte seguinte. Ou seja, foquem-se nos primeiros minutos. Assistam os primeiros minutos de cada parte. E quando eu começar a falar, quando a minha intro aparecer, sei lá, vocês podem cancelar o vídeo. Esperar eu postar a parte seguinte, assistirem os primeiros minutos da parte seguinte. Ou seja, se eu falo muito ou se eu falo pouco, é totalmente irrelevável. Porque vocês têm simplesmente a possibilidade de não me assistir, já que eu comento no final de cada vídeo. Tá bom, queridos? Espero que isso tenha ficado bastante claro para todos nós, tá? Outra coisa que é muito importante é que vocês ativam o sininho de notificações. Para que o YouTube vos notifique toda vez que eu posto um vídeo. Porque às vezes, na maioria das vezes, eu posto mais do tipo de vídeo aqui no canal. Então, se vocês não ativarem as suas notificações, é bem possível que eu poste o vídeo e vocês não vão ser bom a notificação, tá? Então, ative o sininho para que o YouTube vos notifique toda vez que eu poste um vídeo. Ah, Sumas, eu não gosto do canal, eu não gosto das suas histórias, tu falas muito blá blá blá. Não tem problema. Quem não gosta do meu canal, quem não gosta das minhas histórias, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar das minhas histórias do meu canal, não tem problema nenhum. É só procurar outros canais pelo YouTube, nem outros canais que se identifiquem e fazem parte. O que não é muito legal é ficarem aqui para fazer comentários desrespeitosos. Isso não é legal, então, é isso. Essas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que acompanham o meu canal. Inclusive, eu posso gostar de explicar tudo isto em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. Eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias. Eu tinha me esquecido do microfone, vocês... Eu preciso entender que o meu esposo investiu no meu canal, pessoal. Eu preciso entender isto. Eu não me acostumo, às vezes eu fico tipo... Eu esqueço que eu tenho microfone, eu esqueço que eu tenho duas ringlets novas. Então, eu vou tipo... Vocês, sério... Eu acho que eu estou acostumada mesmo com a desgraça mesmo, gravar na caixa e alguma coisa. Brincadeira. Queridos, vamos lá. Se vocês quiserem me acompanhar mais de perto, é só me seguirem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Cliquem neste link que serão reintroducionados no meu Instagram. E aí a gente pode conversar com mais facilidade. E também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o bot. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz. É muito grata. Se vocês pudessem dar esta força. E é isso, queridos. Eu estou com muita falta de ar. Ah, senhora, imagina isso que você está bem. Eu estou bem. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Saúde para a minha vida. Mas estou com falta de ar. Mas eu estou bem, entende? Estou sobre fé, queridos. Na parte anterior, vocês viram o que aconteceu. A Paloma foi procurar o Bruno para poder se desculpar por causa de toda aquela situação da Paulinha. Até porque, no fundo, o que a Paloma queria realmente era reatar o relacionamento com o Bruno. E na mente dela, se ela fosse se desculpar por o Bruno, em algum momento eles acabariam se acertando. E talvez eles pudessem voltar a ter o relacionamento que eles tinham antes. Percebem? Pelo menos é isso que eu acho. Só que, pessoal, quando a Paloma foi lá, o Bruno, ele recebeu ela, como sempre recebeu, né? E ele, segundo ele, já perdoou. Mas as coisas não vão voltar a ser o que eram antes. Ou seja, o Bruno diz que perdoou, mas depois jogou um monte de mágoas lá nas costas da Paloma. Mas foi triste porque ficou aquilo. Eu me senti assim, eu me senti triste. E no final, não deu certo. Mas, ficando em casa, pensando, pensando, tudo mais, o Bruno achou que também deveria, né? Ser honesto com a Paloma. E o que ele fez foi procurar a Paloma, nem para poderem conversar. E contou a verdade sobre a Paulinha. Que ele apanhou a Paulinha no lixo, né? Então, é por isso que ele tinha muita certeza, ele ia dizer, é por isso que ele tinha muita certeza que a Paulinha não era filha da Paloma. Porque a Paloma tinha dito que perdeu num bar. E ele apanhou no lixo. Então, na mente do Bruno, era impossível que fosse a mesma menina. Só que, nesta parte aqui, vocês viram que a Paloma pediu umas detalhes. E ele explicou que encontrou a Paulinha rolada num... Eu não sei se é chai de cascos, não sei o que é aquele negócio. E a Paloma pediu para ver quando ela viu era o negócio da Paloma. Ali, naquele momento, eles tiveram a certeza absoluta de que a Paulinha realmente era a menina que a Paloma perdeu. Só que agora, o ponto de interrogação que fica é... Como é que aquela menininha foi parar no lixo? Essa Paulinha teve ela num bar. E quando a Paloma acordou, a Paulinha já não estava naquele bar. Como é que foi parar no lixo? Percebe? E uma coisa que eu achei bastante interessante, que... Nossa, que bom que a Paloma aprendeu com o próprio velho dela. É que ela não saiu mais acusando o Bruno. Muito pelo contrário, né? Bateu aquele sentimento de gratidão. Porque, realmente, se não fosse pelo Bruno, talvez aquela menina não estivesse viva. Ela estava no lixo. Percebe? E, a partir daí, eles começaram as buscas da pessoa que fez aquele negócio, foram atrás da senhora que fez o parto. E a senhora que fez o parto lembrou de alguém. E, realmente, a pessoa que ela lembrou era o Félix. Era o Félix. E foi o Félix quem roubou a menina de tungas. Só que aquela senhora não sabia descrever, até porque ela não me conhecia. E, assim, você sabia que o Félix era irmão da Paloma. Percebe? Então, agora a questão é. A Paloma e o Bruno foram tentar encontrar o dono daquele bar para ver se ele tinha alguma outra informação. Só que, pelo azar deles, o bar já não existia. Para a glória de Deus, o homem tinha virado evangélico. E tinha saído, tinha, sei lá, fazer uma missão, tinha virado missionário. Fechou o bar. Agora, o bar já não existia. A gente tem outra loja daquele lugar. E, infelizmente, eles ficaram sem notícia nenhuma. E, para a felicidade da Paloma, a pessoa não está partendo em específico. Vocês viram que o combinado era que, quando amanhecesse a situação, o Bruno é bastante injusto. Agora que o Bruno sabe que a Paulinha é filha da Paloma, em um momento nenhum está tentando afastar as duas. Não, muito pelo contrário. O Bruno já tinha combinado com a Paloma que iam se encontrar com a Paulinha dia seguinte para poder contar a verdade para a Paulinha. E, cara, se vocês querem ver, se a Paulinha descobriu não o que acontece dia seguinte. Queridos, assistam a próxima parte que eu vou postar ainda hoje, aqui neste belíssimo e abençoado canal. Se Deus me permitir, vê-me-nos lá. E sem mais demora, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo e grão. E, infelizmente, Deus e tchauzinho. E aí E aí E aí